O trânsito brasileiro é um dos que mais matam no mundo. São quase 50 mil vítimas fatais por ano. Para contribuir na diminuição desses números e dar mais segurança nas estradas, os veículos vão trafegar nas rodovias com os faróis baixos também durante o dia. Trafegar pelas rodovias com os faróis apagados agora vai pesar no bolso do motorista. A multa será de R$ 85 e perda de 4 pontos na carteira de habilitação. A lei que determina essa medida foi sancionada esta semana pela Presidência da República. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o uso dos faróis durante o dia permite que um veículo trafegando em sentido contrário seja avistado a cerca de 3 quilômetros de distância. O objetivo da lei é diminuir o número de acidentes nas rodovias. O fato de a gente tornar os veículos mais visíveis aos outros motoristas e aos pedestres, a gente acredita que a médio prazo a gente já vai conseguir observar uma redução importante nesses acidentes que têm alta taxa de mortalidade. O uso da luz baixa durante o dia já é obrigatório em casos de chuva, neblina, serração e passagens de túneis. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, recomendava faróis acesos durante o dia, mas não era obrigatório. Nós estamos na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. E o que a gente percebe é que poucos veículos trafegam com o farol ligado. E o que estão com a luz baixa acesa são ônibus e caminhões, principalmente. No caso das motos, o Código de Trânsito Brasileiro já obrigam a circularem com o farol aceso. A obrigatoriedade de faróis acesos nas rodovias passa a valer em 45 dias. Até lá, a Polícia Rodoviária Federal vai fazer ações de divulgação da lei e conscientização dos motoristas. A gente vai antes orientar os motoristas para que depois, passado esse período de 45 dias, a gente comete-se efetivamente a autuar os condutores que não estão transitando com o farol baixo aceso durante os dias.